Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinto de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e desta vez meus amigos, o final de semana passou e como vocês podem ver aqui eu tenho 82 caixas para abrir, tenho também aqui mais uma mega caixa para coletar porque eu cheguei a marca de 5 mil troféus. Tô subindo aqui a pastos de formiga, mas com vontade brother, tô subindo aqui e a gente vai conseguir aí pegar aquela média de troféus que a gente precisa com cada Brawler, até sei lá, até sei lá quando que eu vou conseguir fazer isso aí, mas eu quero pegar 500 troféus com cada Brawler, beleza? O que que acontece meus amigos? Eu tenho alguns Brawlers para upar, se vocês perceberam aqui eu já peguei o meu último Brawler que é o Spike, inclusive ele tá com 170 troféus, joguei um pouquinho com ele esses dias aí. Só que eu preciso upar os meus Brawlers, vamos lá, eu tenho um Brawler para upar aqui, preciso de ouro para upar alguns Brawlers para o nível 9 para ficar o poder estrela disponível, né? Então eu tenho o Brock aqui com o poder estrela disponível, eu tenho o Dynamike também com o poder estrela disponível e a maioria dos Brawlers aqui, exceto a Jessie, exceto o Poco, o Barley e deixa eu ver quem mais aqui, Poco, o Barley, o Franky, o Mortis e os meus lendários, eles já estão no nível 8 só aguardando ouro, é isso mesmo, ouro, olha só, então a gente precisa, obviamente, conseguir bastante ouro aqui e cara, 82 caixas Brawler, se a gente lembrar aqui um pouquinho, o que que acontece? Quando você abre uma caixa, a probabilidade de chegar o poder estrela é de 1%, matematicamente, se a gente abrir 100 caixas, o que que acontece? Pelo menos um poder estrela vai aparecer, isso matematicamente, na teoria do jogo não é bem assim, você pode abrir lá 100 caixas e chegar a 5 poder estrela, por quê? Porque você tem 1% de chance, não quer dizer que a cada 100 caixas você vai ter ali um poder estrela garantido, não é assim desse jeito, infelizmente cara, infelizmente por um lado, porque você teria certeza, mas felizmente pelo outro e a gente vai saber agora aqui, abrindo 80 caixas, se realmente é assim, se a gente vai conseguir mais de 2 poderes estrela aqui, beleza? Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a abrir caixa com você aqui, pra gente conseguir essa parada, mas, primeiro meu brother, se você chegou no canal através desse vídeo e ainda não é inscrito, cara, cara, não garoteia não, velho, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos vídeos que eu trago aqui todos os dias, cara, deixa um like nesse vídeo que eu te agradeço de coração, beleza? Lembrando pra vocês que eu vou começar a fazer lives no Facebook, então você que não curtiu a minha página ainda, primeiro link aqui na descrição, corre lá, porque todas as lives, tanto de Clash of Clans quanto as de Brawl Stars serão feitas lá no Facebook, a partir do momento que a gente chegar a 10 mil curtidas lá, e quando a gente chegar a 10 mil curtidas lá, eu vou fazer sorteio de Gift Cards pra vocês, obviamente quem estiver lá que vai concorrer, beleza? Beleza, fiz uma partidinha rápida aqui pra gente conseguir uma ficha estrela, pra ter mais uma caixa pra gente abrir aqui, cara, então são bastante caixas aqui, vamos lá, vamos começar e parar de churumelas, beleza? Vamos abrir aqui, um pouquinho de ouro, show de bola, vamos abrindo, 82 caixas pra abrir aqui, quer dizer, 83, né, porque eu já abri uma, 83 caixas, a probabilidade de chegar aqui um poder estrela é grande, cara, sem contar que a gente vai pegando pontos de poder para os Brawlers que nos faltam, olha só, cara, então a gente tem alguns Brawlers aqui que a gente vai conseguir bastante pontos de poder, Piper, olha só, Piper a gente tá conseguindo bastante pontos de poder aqui, se vocês perceberem, né, os nossos lendários também são importantes, vamos lá, 73 caixas nos faltam aqui, e vamos abrindo, cara, aí você me diz, Vinho, mas como você conseguiu todas essas caixas? Calcio cibernético, velho, é calcio cibernético, eu sempre compro aquelas ofertas de tickets e vou jogando calcio cibernético toda semana, hein, cara, aí é a melhor maneira da gente conseguir as caixas, a melhor maneira é daquele jeito, né, então se você tem uma graninha, você quer investir no jogo, cara, eu te recomendo, às vezes você quer fazer muito rápido as coisas, né, mas eu te recomendo, sabe o que, meu brother, te recomendo a comprar os tickets e jogar o calcio cibernético, é melhor do que você comprar as caixas aí e ficar abrindo caixa adoidado, né, isso demora um pouco mais, obviamente, porque vem a cada duas semanas, né, então você só tem disponível calcio cibernético a cada duas semanas, mas fica top, mano, fica top, vamos lá, vamos lá, já abri quase 20 caixas aqui, nada, brother, mas tá bom, cara, tá bom, pelo menos a gente vai pegando aqui o pontos de poder dos nossos lendários, da Piper também ali, que é interessante, a gente tá pegando pontos de poder aí, vamos lá, opa, isso aqui é bom, cara, duplicador de fichas, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, daqui a pouco vai chegar, cara, eu tenho quase certeza que vai chegar pelo menos um dos meus, pelo menos um, quando chegar a 1250 de ouro ali, eu tenho que colocar mais um brawler para o nível 9, né, pra gente ter mais possibilidade de conseguir aqui o poder estrela, né, que a gente tem dois brawlers só no nível 9 ali, 1259, beleza, 1259, quem que a gente melhora aqui? A gente tem, boa, deixa eu ver aqui, é o primo? Hum, não sei, cara, eu acho, velho, eu acho que a gente tem que melhorar aqui, não sei, velho, o que que a gente melhora? Vou melhorar, mano, vou melhorar a Penny, vou melhorar a Penny para o nível boa, melhorar a Penny, 1250, melhora a Penny aqui e a gente já tem disponível aqui o poder estrela da Penny, pode ser que chegue, imagine só chegando o poder estrela da Penny, cara, curto bastante a Penny, velho, beleza? Então são três brawlers que nos faltam poder estrela, beleza, vamos lá, vamos abrir mais caixinha aqui, vamos abrir essa caixinha aqui, vamos abrir essa caixinha aqui, show de bola, mais essa caixa aqui, caramba, velho, será que vai vir um poder estrela, mano? Tá louco, velho, tem que vir um poder estrela, velho, tem que vir, se não vir aqui, vai vir na caixa grande lá, cara, certeza, então a gente fica tranquilo nesse processo aqui, porque a tendência é que chegue o poder estrela para a gente, né? Vamos lá, ó, Spike, Mortis, Mortis, eu tenho que ocupar meu Mortis, velho, eu tenho que ocupar meu Mortis, velho, vamos lá, vamos lá, Frank, Frank é bom também, cara, não tem meninos do Frank, mano, vamos ver aqui, ó, Ion, duzentos e pouco, eu tô abrindo rápido aqui, gente, porque não tem mais a possibilidade de vir um brawler novo, né? Então é só pontos de poder, ouro, gemas, tickets, essas paradas aí, cara, e o poder estrela, né, que não chegou até agora, ó, vinte e uma caixas, velho, vinte e uma caixas, nada de poder estrela, velho, caramba, poder estrela, difícil, velho, chegar, difícil, velho, chegou 70 de ouro, cara, difícil ganhar 70 de ouro também, vamos lá, caramba, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 15 caixas nos faltando, 14 caixas nos faltando, mais tickets, é bom aqui pra gente, show de bola, 12 caixas, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Frank, Spike, mais gemas, bacana, bacana, vamos lá, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, muito bom, mano, muito bom, vai, 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 nada, bom que a gente vai conseguindo pontos de poder, mano, pontos de poder pelo menos nos ajuda, né, então tá bom, cara, vamos lá, vamos lá, abre essa caixa, aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, duas caixinhas, caraca, a gente não vai conseguir o poder estrela, velho, tá aí, meus brothers, abri 83 caixas e não veio o poder estrela de ninguém, cara, não veio o poder estrela de ninguém, vamos abrir essa caixa grande aqui e ver se vem o poder estrela de alguém, não, não veio o poder estrela de ninguém, cara, aí vamos ver o seguinte, na loja, cara, a gente tem aqui uma mega caixa pra comprar, 60 gemas, essa aqui vale a pena comprar, tá, então o que a gente vai fazer, vai abrir essa mega caixa aqui, vamos ver, 201 ali, mais Leon, mais Corvo, Mortis, vamos ver Jesse e 10 tickets, tá bom, cara, tá bom, mas não veio aqui o poder estrela, caraca, não vai vir o poder estrela, mano, vai ser aqui a abertura de caixas mais frustrante que eu já tive, cara, mega caixa, tá com você, fia, tá com você, vem o poder estrela, vem, vem o poder estrela, 193, Frank, vem o Leon, vem o Corvo, vem o Spike e vem pontos de poder e vem gemas, caraca, não veio o poder estrela de ninguém, cara, que brincadeira, mano, jurava que havia o poder estrela de alguém, cara, jurava que havia o poder estrela de alguém e não veio, velho, não veio. Vamos ver aqui, então, como estão os nossos Brawlers, velho, vamos ver aqui como estão os nossos Brawlers, ó, aqui eu já posso melhorar, ó, 550, show de bola, esse aqui, deixa eu ver, esse aqui ainda não tá, a Jesse eu ainda não tenho todos os pontos de poder para colocar dois níveis nela, aqui o Dain eu tô esperando, é o Primo eu tô esperando, deixa eu ver aqui o Barley, o Barley tem aqui, o Barley tem, ó, o Barley tem aqui a quantidade certa para a gente conseguir colocar o Barley para dois níveis aqui, mas a gente não tem a quantidade de ouro, inclusive a gente tem o ouro aqui para upar mais um Brawler, qual Brawler que a gente vai upar aqui, velho, deixa eu ver aqui, um Brawler interessante, um Brawler interessante seria a Tara, olha só, esperar o poder estrela da Tara, gostei, vamos colocar aqui, 1250 na Tara para esperar o poder estrela dela, porque ela melhora a ult, né, ela melhora o super dela, aí fica bem bacana, cara, bem bacana, então a Tara também já tá esperando aqui o poder estrela, beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, o Poco, o Poco, ele tem 1100 de pontos de poder, eu acho que tá pertinho da gente ter o nível máximo de pontos de poder aqui para colocar todos os níveis, deixa eu ver o Frank aqui, ó, o Frank, ele tá, nossa, o Frank tá quase, daqui a pouco eu tenho a quantidade máxima de pontos de poder dele também, ele tá no nível 7, show de bola, cara, show de bola, e a gente pode melhorar aqui o nosso Spike, nosso Spike a gente pode melhorar aqui para o nível, isso aí, meu amiguinho, nível 5, show de bola, beleza? Vou selecionar aqui e vou fazer uma partidinha de mil lagos aqui sozinho com o Spike, bora lá, bora lá, meus amigos, bora lá, vamos brincar aqui, vamos ver como ficou o nosso Spike, nosso Spike deve tá mitoso, hein, mano? vamos lá, abrir essa caixa aqui, pegar um Power Up para a gente ficar um pouquinho melhor, aumentou um pouquinho a nossa vida, show de bola, esse tem Power Ups aqui para baixo, ó, tchau, Nita, tchau, Nita, tchau, Nita, você pegou aqui o Power Up, mas beleza, pelo menos a gente ficou com um, show de bola, e a gente já não vai perder muita coisa aqui se a gente perder essa partida, né, 7, vamos ficar de boa aqui, ó, ai, caraca, joguei no bagulho errado, será que tem nego aqui, ó, não tem nego aqui, vamos subir, subir, nossa, ele tem pouquíssima vida, cara, tchau, hum, usei a ult sem querer, cara, quer dizer, foi por querer, mas não precisava usar a ult, fé, hum, ah, não pegamos, jurava que ele vinha para baixo, cara, tem 3 só, então como tem 3, ó lá, safadinho, querendo se esconder, será que tem alguém aqui, ó, tem eu e você, vem para cá, você vai querer se esconder no mato? Ele está com a ult, né? Isso, vem para cá. Ele está com a ult, está querendo. Não, 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 acertei e ganhei, matei, que mentira, velho, ué, morreu sozinho, velho, muito boa, mano, morreu sozinho, velho, acho que ele passou ali sem querer em cima da minha ult e perdeu, velho, 7 troféuzinhos aqui, show de bola, cara, show de bola, mano, muito bom, mano, muito bom, 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 mas a gente não conseguiu, meu brother, a gente não conseguiu aqui o poder estrela de nenhum dos nossos brawlers, então vamos juntar mais caixas aqui e vamos abrir aqui, quem sabe, num próximo vídeo, beleza? Então é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo, fui, falou, aquele abraço e é isso aí, fui!